Acabou, vinte anos de idade, quase vinte e um Pai de um, quase dois E depois das vinte horas Menino, volte pra casa, acabou Oh, Neide, cadê menino? Acabou, quinze anos de idade, incompleto seis Eram só, seis horas da tarde, acabou Cadê menino? Quem vai pagar a conta? Quem vai contar os corpos? Quem vai catar os cacos dos corações? Quem vai apagar as recordações? Ei, ei! Quem vai secar cada gota De suor e sangue, cada gota De suor e sangue, acabou Acabou, vinte anos de idade, quase vinte e um Pai de um, quase dois E depois das vinte horas Meu filho, volte pra casa, acabou Oh, Neide, cadê menino? Acabou, quinze anos de idade, incompleto seis Eram só, seis horas da tarde, acabou Cadê menino? Quem vai apagar a conta? Quem vai contar os corpos? Quem vai catar os cacos dos corações? Quem vai apagar as recordações? Quem vai apagar as recordações? De suor e sangue, cada gota Ai, 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 ai Acabou